Você pode estar certo Sobre o rumo das coisas Só existe um caminho Não se pode mudar Mas eu sou maluquinho Macaquinhos no sótão E ainda acredito Que eu posso tentar Eu quero morar em Marte Em Vênus ou Saturno Eu quero morar em Marte Em Vênus ou Saturno Eu quero ver o pôr do sol Em algum outro planeta Pode até ser deserto Totalmente gelado Não ter nada por perto Nem ao menos um bar Mas eu sou maluquinho Macaquinhos no sótão Eu quero morar em Marte Em Vênus ou Saturno Eu quero ver o pôr do sol Em algum outro planeta É só É só Eu quero ver o pôr do sol Eu quero ver o pôr do sol Quero morar em Marte Em Vênus ou Saturno Eu quero morar em Marte Em Vênus ou Saturno Eu quero morar em Marte Em Vênus ou Saturno Eu quero morar em Marte Em Vênus ou Saturno Eu quero morar em Marte Em Vênus ou Saturno